Música 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 O que é 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 Amém. 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 Ele está aqui, e ele ficou aqui, a verdade. Música 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 Eu vou te dar foач kas das pessoas, Eu vou te dar uma Fernão para casa Ark sensing, Eu vou te dar roupa do meu bem! Em nome do nosso tem 5 anos. Com licença! O que era era isso? Satanás. Satanás cir primarily! Amém. Eu não podia ver se ela ia! Seu mundo é uma parede, eu não ia ver! O Lula vai ser! É pra melhor! 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 Nós vão viver! Eles vão servir! Eles vão spread as pessoas já! Eles vão para ver as pessoas já! Ele vai para mim ter vocês! Coitor vai para mim ter vocês! Assim vocês já... Como você tem dois nós! Aleluia! Aleluia! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?